Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no Livro dos Justos. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Capítulo 2 130 anos da vida de Adão E foi aos 130 anos da vida de Adão sobre a Terra que ele novamente conheceu Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz um filho à sua semelhança e à sua imagem e chamou o seu nome Sete, dizendo Porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim o matou. Sete viveu 105 anos e gerou um filho e chamou seu filho de Enos, dizendo Naquele tempo, os filhos dos homens começaram a se multiplicar e afligir suas almas e corações, transgredindo e rebelando-se contra Deus E nos dias de Enos, os filhos dos homens continuaram a rebelar-se e transgredir contra Deus para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses E esqueceram-se do Senhor que os criou na terra E naqueles dias, os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro madeira e pedra e inclinaram-se a elas e as serviram E cada homem fez o seu Deus e se inclinaram para eles E os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enos e seus filhos E a ira do Senhor se acendeu em conta das suas obras e abominações que eles fizeram na terra E o Senhor fez com que as águas do rio Gion transbordassem E ele os destruiu e os consumiu E ele destruiu a terceira parte da terra E não obstante isso, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos E suas mãos estavam ainda estendidas para fazer mal aos olhos do Senhor E naqueles dias, não se conseguia nem semear nem colher na terra E não havia comida para os filhos dos homens E a fome era muito grande naquela época E a semente que eles semearam naqueles dias na terra Tornou-se espinhos, cardos e abróleos Pois desde os dias de Adão, foi esta a declaração sobre a terra A maldição de Deus, com que ele amaldiçoou a terra Por causa do pecado que Adão pecou diante do Senhor E foi quando os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus Corrompendo-se em seus caminhos Que a terra também se corrompeu por completo E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã E Cainã cresceu E ele tinha 40 anos E tornou-se sábio E tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria E reinou sobre todos os filhos dos homens E ele levou aos filhos dos homens A sabedoria e conhecimento Pois Cainã era um homem muito sábio E tinha entendimento em todo tipo de sabedoria E com sua sabedoria Ele governou sobre os espíritos e demônios E Cainã sabia por sua sabedoria Que Deus iria destruir os filhos dos homens Por terem pecado na terra E que o Senhor nos últimos dias Iria trazer sobre eles as águas do dilúvio E Cainã escreveu nas tábuas de pedra O que haveria de acontecer no futuro E colocou-os em seus tesouros E Cainã reinou sobre toda a terra E converteu alguns filhos dos homens Para o serviço de Deus E quando Cainã tinha setenta anos Gerou três filhos e duas filhas E estes são os nomes dos filhos de Cainã O nome do Maalaléu primogênito O segundo Enã O terceiro Merede E foram suas irmãs Ada e Zilá Que são os cinco filhos de Cainã que lhe nasceram E Lameque, filho de Metuzael Tornou-se próximo com Cainã pelo casamento E ele tomou suas duas filhas para suas esposas E Ada concebeu e deu à luz um filho de Lameque E ela chamou seu nome Jabal E ela concebeu novamente e deu à luz um filho E chamou seu nome Jubal E Zilá, sua irmã, era estéreo naqueles dias Porque naqueles dias Os filhos dos homens tinham começado a pecar contra Deus E a transgredir os mandamentos que ele havia ordenado a Adão Para serem fecundos e se multiplicarem na terra E alguns dos filhos dos homens forçavam suas esposas Para beber um composto que as tornavam estéreis A fim de que elas pudessem manter sua forma E a sua beleza não desaparecesse E quando os filhos dos homens forçaram suas esposas para beber Zilá bebeu com eles E as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos de seus maridos E as tinham como viúvas enquanto seus maridos viviam Pois só atentavam para as férteis E no fim dos seus dias e anos Quando Zilá ficou velha O Senhor abriu seu ventre E ela concebeu e deu à luz um filho E chamou seu nome Tubalcaim, dizendo Depois que eu tinha secado Tenho concebido do Deus Todo-Poderoso E concebeu outra vez e deu à luz uma filha E ela chamou seu nome Namá Pois ela disse Depois que sequei Tenho obtido prazer e deleite E Lameque era velho e avançado em anos E seus olhos se escureceram de forma que não podia ver E Tubalcaim, seu filho, o estava conduzindo E era um dia que Lameque entrou no campo E Tubalcaim, seu filho, estava com ele E enquanto eles estavam andando no campo Caim, o filho de Adão, avançou sobre eles Porque Lameque era muito velho e já não podia ver muito bem E Tubalcaim, seu filho, era muito jovem E Tubalcaim disse a seu pai para puxar seu arco E com as setas feriu Caim Que ainda estava longe E ele o matou Pois ele surgiu parecendo um animal E as setas entraram no corpo de Caim Embora ele estivesse distante deles E ele caiu ao chão e morreu E o Senhor pagou a Caim mal Conforme a sua maldade Que ele havia feito ao seu irmão Abel De acordo com a palavra do Senhor Que ele tinha falado E aconteceu que após Caim ter morrido Que Lameque e Tubal foram ver o animal que haviam matado E viram E eis que Caim, seu avô, jazia caído morto sobre a terra E Lameque ficou deveras triste por isso E batendo palmas juntos Ele atingiu seu filho e provocou sua morte E as esposas de Lameque ouviram o que Lameque tinha feito E procuravam matá-lo E as esposas de Lameque odiaram-no a partir desse dia Porque ele matou Caim e Tubal Caim E as esposas de Lameque separaram-se dele E não deram ouvidos a ele por esses dias E Lameque veio para suas esposas E ele esforçou-se para que o ouvissem sobre este assunto E ele disse às suas esposas Ada e Zilá Ouvi a minha voz, ó esposas de Lameque Atentem para as minhas palavras Pois pensaram e disseram que matei um homem com as minhas feridas E uma criança com meus açoites Sem me terem feito nenhuma violência Mas certamente fique sabendo Que eu sou velho e de cabelos grisalhos E que os meus olhos estão pisados com a idade E eu fiz essa coisa inocentemente E as esposas de Lameque ouviram ele neste assunto E elas voltaram para ele com o conselho de seu pai Adão Para que elas não tivessem mais filhos dele Sabendo que a ira de Deus Estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens Para destruí-los com as águas do dilúvio Devido às suas maldades E Maalalel, filho de Cainã Viveu 65 anos e gerou a Jared E Jared viveu 62 anos e gerou a Enoque Obrigada pelo seu tempo E por ter ficado comigo até agora Se você gostou, inscreva-se no canal Avalie e compartilhe Pois isto incentiva o meu trabalho E por ter ficado counter ....